Garantir o fornecimento de energia elétrica no período das festas de Natal e de Ano Novo. Foi divulgada hoje uma operação especial com equipes de plantão em todas as geradoras, transmissoras e distribuidoras no país. Também vão ser adotados critérios de segurança diferenciados nas áreas de grande concentração de turistas durante o Réveillon, como na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mais informações na página do Ministério de Minas e Energia. Obrigado.